o garoto beleza diretamente aqui no campo do orto já estamos aqui com a equipe do cruzeiro já tá se preparando pra receber a seleção dessa área também que já tá ali também se articulando também já tá fazendo seu seu relaxamento seu treinamento pra enfrentar daqui a pouco a equipe do cruzeiro e a rádio Simão Noé tá junto e misturado fazendo aqui essa transmissão ao vivo daqui a pouquinho e vai curtir aqui a equipe do cruzeiro já tá se preparando pra enfrentar a equipe de açaré na Copa Cariri dois mil e vinte e dois e vamo nós garoto beleza trazendo aqui no campo do orto aqui a rapaziada o vestiário né aqui o concentração da equipe né da diretoria do cruzeiro equipe do cruzeiro aqui de Juazeiro do norte na Copa Cariri dois mil e vinte e dois é o cruzeiro e Juazeiro do norte viu na Copa Cariri dois mil e vinte e dois e aqui é o campo do orto aonde a rádio Simão Noé vai transmitir daqui a pouquinho você vai curtir tudo que é de bola aqui ó campo do orto com o garoto beleza na rádio Simão Noé é a Copa Cariri dois mil e vinte e dois Cato Cariri dois mil e vinte e dois mil e vinte e dois mil e vinte e dois mil